Olá, bom dia. Hoje, às quatro horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com todos os ministros do governo. Esta será a primeira reunião ministerial desse novo mandato. O encontro vai acontecer na residência oficial da Granja do Torto, aqui em Brasília. Dilma e os 39 ministros de todas as pastas devem planejar as ações dos próximos anos. Agora, mudando de assunto para falar das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio 2016. O governo federal disponibiliza dados atualizados sobre o andamento das obras para os jogos, além de informações detalhadas sobre as mais diversas modalidades. Para acompanhar, basta acessar o portal do Brasil 2016 na internet. O endereço aparece aí na sua tela. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Olimpíadas do Rio 2016. 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 A CIDADE NO BRASIL